Desculpe fazer você me ver assim outra vez Não consigo mais te enganar O tempo passa tão depressa Que não me vejo mesmo de um dia anterior Preciso de um pouco de sossego Botar a cabeça no lugar Muitas coisas esses tempos pra cá Acordei com a jujuvante dessa história Eu fiz de tudo, tudo mesmo Que era capaz de superar Mas quando pego você pensando E alguma coisa pode piorar Esse nosso amor Que não se reencontra Vivo em seu lado obscuro Rodeado de sombras Enquanto o mal do destino Escrever o nosso tempo Saberás Que hoje pagamos o preço pelos nossos erros Dessa vez não vou ficar quieto Demorou pra acordar As vezes me pego entrando em desespero Mas ainda tenho uma coisa pra te contar Que acaba aqui Que nunca será como antes Enfrento o medo Mas a mágoa me consome Não dá pra transferir Não dá pra transferir O peso de te amar Pode existir Mas não me deixe Se eu for capaz Se eu for capaz E aí Obrigado.